Saiu o topo até aqui, um jogo muito disputado. Ricardo Bueno devolveu, Roberto bateu no canto! Pra fora, tiro de meta no chute do Roberto. E uma boa chegada do time pernambucano. Olha só como ele combinou bem o lance com o Ricardo Bueno. Ela quicou ali na entrada da grande área, ele bateu, ela passou muito perto da toa esquerda do goleiro Thiago Rodrigues. Levantou a torcida aqui na Arena de Pernambuco. E você viu aproveitado pelo técnico Márcio Goiânia. Também só saiu recentemente um efeito suspensivo pra quem pudesse continuar no jogo. Olha a bobeira, Enan tocou no meio, a chance, saiu Júlio César! Júlio César nos... Olha só, a saída errada do Bruno Silva. Enan pegou e tocou. Aí era a chance do Robinho que tentou o drible, aquele drible curto ali de futsal, né? Mas o Júlio César foi muito bem atingindo o adversário. Estamos nos acréscimos, vamos até 47 minutos. Enan recebeu, frente a frente, a cavadinha pro gol! Gol! Gol do Figueirense! Aos 46 minutos, jogadaça, Dudu Vieira tocou a bola pro Enan. Festa do torcedor do Figueira aqui na Arena de Pernambuco. Aí o goleiro saiu. Ele deu um beijo ali no Dudu Vieira pra agradecer. Veja na pressão, na saída do jogo do Santa. O passe pro Dudu Vieira, pro Enan e a categoria. Olhou pro gol, baixou a cabeça e aí, ó, cavadinha por cima do goleiro. Pra deixar o Figueirense em vantagem no último minuto do primeiro tempo. 1 a 0 Figueirense, Cabral Neto. Gabriel. Bruno Paulo se apresentou aqui pelo lado direito. Gabriel tirou bem o cruzamento. Léo Lima, de cabeça, vai chegar pro Augusto, a chance do Santa. Fechou o Marquinhos. Esquenteio mais uma vez. É a presença ali do zagueiro, do capitão do Figueirense. Tá montando, tá sentindo o Augusto. E pelo lado esquerdo da defesa do Figueirense, ele fechou pelo meio. E fez a cobertura. Mais um cruzamento do Santa. Augusto tocou de cabeça pro gol! 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 Do Santa Cruz! Augusto! Conferiu de cabeça, dessa vez ele acertou o gol. Tentou o primeiro de voleio. Não pegou legal na bola. E agora, de cabeça, ele conseguiu mandar pra rede. Barbil, Gabriel, que ajeitou pra fazer o cruzamento. Ainda houve um desvio do Eli Carlos. E o toque de cabeça, Augusto ganhou pro Dudu. E mandou de cabeça pro gol! Pra deixar tudo igual agora aqui na Arena de Pernambuco, aos 17 do segundo tempo. Placar é de 1 a 1. Bacana, né? Com os dois times procurando o gol. Procurando a vitória aqui na Arena de Pernambuco. Mais uma tabela. O William Barbio saiu, o goleiro, em cima do Thiago. Depois o João Calmo chutou, ela bateu no Bruno Alves. Tirou dali o Julinho. A luta em briga por ela agora é... O Camargo, 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 o Camargo. O Camargo, o Camargo, o Camargo.